E aí pessoal vagabundo, aqui quem fala é o The Fit e hoje eu vou trazer um videozinho bem curto pra explicar o que que tá acontecendo, o que o pessoal tá perguntando se o Anstopo tá abandonado, por que que eu saí do Xbox e os nossos planos pro futuro aí. Bom, bastante gente me perguntou por que que eu saí do Xbox e tal, eu saí do Xbox por causa do competitivo, porque eu gosto muito de jogar competitivo e o competitivo no Xbox ele é muito fraco, comparado com o do Playstation 3, porque por exemplo no Playstation 3 tem lobby de competitivo, os chamados mix né, no Xbox não existe isso, pelo menos na época que eu joguei não existia né. Até porque não foi por causa de nenhuma inimizade que eu saí do Xbox, porque eu tenho bastante amigo lá, até porque esse Daniel Live 12 aí, é que tá tirando x2 comigo aí, ele é grande amigo meu, tem ele no Skype e tal, é grande amigo meu mesmo, tem outros também, o Flakes e tal, não foi por nenhuma inimizade e ainda pretendo voltar pro Xbox, no dia que eu tiver dinheiro sobrando eu vou voltar pro Xbox sim. É, uma coisa interessante que tem é que esse x2 aí é contra o SK, um suposto SK aí da Live que realmente o nível dos caras era bem fraco, porque eu joguei de boa aí, então eu não sei, eu acho que era fake. É, quem souber aí, quem souber aí se tem SK realmente na Live, me avise, porque eu joguei tranquilo contra esses caras. Bom, é, por que que eu saí do Xbox foi isso? Agora, o, por que que a gente não tá postando? Primeiramente, a gente não tá postando, porque não sobra realmente tempo, a gente não abandona o Stop, a gente tem bastante projeto pro futuro, bastante série, montagem, só que não sobra tempo. A gente tá jogando muito competitivo, porque a gente tá se concentrando nos campeonatos que vai ter, as Playoffs Eagle e o Code 4, então a gente tá se focando bastante lá. E se focando mais no canal do Mia também, então eu vou deixar na descrição aí pra vocês acompanhar por lá que a gente tá postando mais lá. Embora agora, a gente, eu pelo menos vou tá tentando postar de 3 em 3 dias aqui, pra manter uma ordem. Então, é por isso o clã Mia, agora eu vou falar dele, justamente por causa dele que a gente não tá postando muito. Por que? Porque o clã tá crescendo agora, a gente tá com o canal, tá crescendo o canal, e a gente tá em busca de um patrocínio também, eu sei que tá cedo ainda, mas a gente tá em busca. Então a gente tá postando mais lá, pra conseguir alguma coisa, do que no Unstoppable, mas a gente não vai abandonar o Unstoppable, vou frisar bem isso pra vocês não abandonarem ele também. A respeito de patrocínio, a gente tá tentando patrocínio com o canal do Mia, eu sei que tá cedo, mas a gente tá tentando, né. É porque, que nem o... tem o Clanog da Live, eles conseguiram um patrocínio com a Byplanet, que eu achei bem interessante, porque é uma loja de games, não sei, não sei se eles fornecem algum tipo de produto pra eles, mas seria bem interessante, algum tipo de coisa desse tipo. É o que a gente busca, né, depois dessas playoffs igual a gente... Se a gente conseguir uma boa posição, a gente vai ficar mais famoso, então acho que vai ficar mais fácil. Então volta, pedi uma forcinha pra vocês, vai lá e se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. A gente não tá postando muito porque não tem mesmo tempo, né, por causa do competitivo, porque não sobra tempo pra jogar Lobby aberto, né. Então a gente não tem realmente que postar, só tinha alguns gameplays aí de reserva e a gente já usou. Então, a gente pergunta pra vocês se postar gameplays de competitivo, vocês vão aceitar ou não, né, de... Porque, às vezes, sei lá, vocês não gostem, gostem do estilo de jogo, do agressivo playstyle mesmo, que é no lobby, frag alto, jogar de espaço. Aí vocês veem aí, falem nos comentários se vocês querem ou não gameplays de competitivo, porque é a única coisa que tem pra postar mesmo. Porque senão vai ficar... vai ficar um mogul meio vago. Além disso, a gente tá procurando um plano pro futuro, é fazer um novo canal. É... o que que vai ter nesse novo canal? Aí vai abandonar de vez o unstoppable? Não, nesse novo canal a gente vai postar aquelas palhaçadas que a gente faz lá na casa do Caiolo, os games... Aqueles comentários engraçados do Freezy e outros gameplays de outros jogos também, que nem o Homem-Aranha, que o Freezy quer jogar bastante, eu também, que a gente quer postar aqui, cansa um pouco o COD, né. Não, mas o Black Ops 2 que não vai ser tão legal, pelo menos é o que parece. É... não é o meu estilo de jogo que eu goste. Bom, é isso, a gente tá com esses... os dois projetos, o... tentar criar um novo canal. Quando a gente voltar até aquelas visualizações de antes, que eram 800 por vídeo, é... a gente vai tentar criar um novo canal aí, e... tentar arrumar algum tipo de patrocínio pro clã Mia. Se inscreve lá no Mia... Ah, é outra coisa. Se você souber de alguém que edita vídeo, faz background e introdução pro canal do Mia, manda pra gente, que a gente tá procurando desesperadamente isso. Bom, é isso, pessoal. Quem puder dar um joinha e favoritar, mostrar pro amigo que joga competitivo com você, que joga lobby com você aí, que joga COD, ou que gosta de videogame só, manda pra ele. Acho que ele vai gostar do nosso canal, sim. E... a gente vai postar mais competitivo agora um pouco no canal. E... tentar criar um novo canal e ir com força pras playoffs. Espero que vocês ajudem a gente, dêem uma força lá, torçam pra gente nas playoffs e no campeonato de COD 4. É isso aí. Mia, me siga em action e dá um favorito quem puder. Beleza, pessoal? Valeu. Falou.